Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates, e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui com um convidado especial, com o Mano JP, fala aí JP E aêêêêê E eu e ele estamos aqui no SEMP DZ, vamos invadir aqui essa ilha Eu tava demorando pra pegar um helicóptero pessoal, tava prometendo pra vocês faz tempo de fazer um vídeo aqui nessa ilha Só agora eu consegui pegar um helicóptero, então vamos aí Ah, mas vamos mostrar a casinha meu, pode ter porra nenhuma, mas vamos mostrar, é uma coisa bonita véi Tem, tem no dismo lá dentro véi, tem no dismo Tem no dismo lá dentro? Ah, então vamo lá Mas vamo lá Essa aqui é a praia, o, a trânsito ficou pelada, tá ligado? É a praia de no dismo Praia de no dismo, é isso daí Ó, o negocio é mandar o foda-se invadir o negocio, diabo O negocio é ir pra meme 4 aqui e invadir Aqui ó, a garrafa dá Aqui ó O negocio que sai água, bica né Ah, tu ligado, deve te carregar É tipo um... Deve te abastecir da água aí Deve te abastecir da água aí Os pros, modofoca Ó, Skynet is real Que merda essa Skynet é aquele bagulho lá do filme, do... Do exterminador do futuro Ah, you are a fucking pussy hiding in here Não vou nem falar o que significa, né? Vou certo Obrigado A nova ordem do mundo irá... Irá soltar um vírus Sei lá o que The media lies Ah, a media mente Verdade Vamos ver o que mais tem escrito aqui também Um monte de easter egg aqui, velho 666 The mark of the beast is on all... 666 Barcodes A marca da besta está em sei lá o que... Barcodes, que eu não sei o que é isso Códigos de bar, será? Aqui tem muito satanismo, cara Na boa É, meu, tá louco Bankscritur money out of thin air Sei lá o que significa essa porra Velho, olha essa porra aqui É uma cruz... É uma cruz investida, velho Olha lá, um pentágono também Tá louco E pior que eu tô com um pentágono no pescoço aqui agora Seu satanista Seu dominante Xiu, cara, xiu, nada a ver É dominante Isso aqui protege dos demônios, cara Não, isso daí é que faz ganhar inscritos Você é satanista É, Zé Solamente cê tá, velho Jura Ah, eu tô no mato aqui, cara Só tá eu e tu no mato, não se preocupa Volta pra casinha Eu, tu e a faca aqui É a faca que te conhecer Ah, esse é o que lê Eu tenho uma... Não pode ter aqui, cara Não pode ter só isso aqui Deve ter alguma entrada secreta aqui, velho É Vamos procurar por uns buracos aqui que nem rato Verdade Mas tem queijo Tem que ter queijo no buraco mesmo Senão... Mas é rato Vamos se dividir aqui Onde a gente acha alguma coisa interessante Essa ilha Só não me mata, tá? Não vou te matar Digo mesmo Não tem porra nenhuma aqui, velho Ah, não tem que ter, cara Não é só isso daqui Não pode ser só isso Tipo, cara Foda essa porra aqui Vai ser assim, pronto Não, não Saí ele no meio do nada aqui Só com uma casinha de bosta Falando algumas bucetas lá Não pode ser só isso O satanismo, um malucão, tá, velho É, cara Acho que só é isso mesmo, velho É, cê põe assim A ilha do diabo no título do vídeo Tem um helicóptero chegando, velho Sério? Onde? Ah, nossa, aqui, velho Ele faz barulho quando tá parado? Não É, é, é Aqui ele faz barulho pra mim quando tá parado Oxi É, aqui pra mim ele tá desligado Então pra ti ele tá ligado Entrei Vou dar um... Ixi Tá aí essa ilhazinha, pessoal Pensei que ia ter mais coisa aqui Fomos enganados É a ilha do satã ali Então o que dá a entender que uma pessoa Vivia ali, né E que tipo, ela sabia que ia acontecer A infecção E tava se escondendo ali Dos nubis Sacrificando os bodes Sacrificando Mas acho que não deu muito certo Porque a gente não encontrou nenhum NPC ali Então acho que a pessoa morreu Não, ela foi pro diabo, ela foi pro portal Olha ali em cima tem um Agora foi pro nerd Tem player aí ou impressão minha? É, só uma casinha só É, só um negocinho pra camperar Tem uma pontezinha ali também, ó que foda Mostrar pro pessoal onde a gente pegou esse helicóptero A gente pegou bem aqui em cima onde tá esse H louco A gente usou uma bike pra subir aqui Uhum Já pegaram a bike, velho? Ai meu zinho, meu zinho tá ali embaixo Eu mutei a mochila ali embaixo Pousa lá Vamos lá, vamos lá Eu tinha morrido aqui, porra Hã? Eu tinha morrido aqui, não sei como Eu morri Onde é que tava os itens, tu viu? Tá ali embaixo Minha mochila tá ali embaixo Morrido, cara, é Essa palavra existe? Eu tinha morrido ali Véi, não pousa assim, velho Não, não vou pousar assim, cara Você tava vendo ali que tava os itens Calma Calma, aqui tem 7 anos de experiência Tá, até parece Vambora Vamos lá Pegar um outro item É o Globocop Globocop, cara Vou ficar aqui em cima de Sniper te cuidando Meus itens que tá aqui? Vê Não Algum funkeiro, algum robô Tem um buzão loucão aqui de satanás Ixi Tem o que aí? Um buzão Ixi, tem um zumbi aqui, velho Vou tomar a porrada Vamos nessa porra logo, velho Ó, tava tomando um aço aqui pra equipar as na Iper, velho Tava aqui por uma munição dela, inteligente mesmo Tá querendo treta, filha da porra Agora não, toma Eu tô vendo uma Sanches aqui no chão Paradona no meio da rua Tá faltando roda pra não ter Tomei até cão, tô meio até cão, morri Sério? Ih, Snoop Dogg, Snoop Dogg Tu viu onde é que veio o tiro? Veio da puta que pariu Ah, velho, agora não ajudou muito Esse cara tá matando todo mundo, meu Ele tá camperando Desde o último vídeo Que último vídeo? Ah, outro vídeo Do outro que eu gravei Esse vídeo aqui tá sendo gravado no mesmo dia, tá, pessoal? Não se assustem O cara não tá há dias matando todo mundo Mas só que esse vídeo Ele vai sair primeiro que o outro Ah, não tenho certeza, velho Não, porque que eu sei, porque é... Por favor, eu já falei desse vídeo aí, então Eu tenho que botar ele primeiro Não, só tu cortar o Howl Você põe aquele barulho de censura Cara, onde é que tá, velho? Esse cara que te matou, velho Véi Trajei a zoina porque eu achei uma moto muito chavosa aqui, velho Ela é de... Ela é de... Ela é de... Ela é de... É de oncinha, velho Nossa, é minha, velho Olha, eu achei um zumbizinho só Deixa eu ver onde eu tô, velho Vou localizar aqui Matei o zumbi e ele continua andando Vai entendendo Eu tô no maldito meio do nada Tá andando deitado o zumbi Ah, tô ligado onde eu tô Zumbi com sono Onde é que tu sabe que eu vou te buscar? Que eu não tô achando esse cara aí Pô... É, tá ligado Aquela saída De Los Santos pra San Fierro Lá... Pé da praia Pé do farol tem a pontezinha Onde tem uns pódios Tô ligado que tem uma saída assim pra... Cara, tipo assim Tem a saída Aí tipo Tem um farol ali Aí tem tipo uma ponte que vai em direção a... A... A zona rural, tá ligado? Aham Então... Aí quando tu for pra lá Tu vai ver Um ponte de gasolina ali Um ponte de gasolina ali pelo lado Você vai lá e eu tô lá Acho que eu só achei agora o cara Mas foda-se Eu já tô helicóptero... Voando aqui Gagueira da porra Deixa eu buscar Tá, então você tá mais em Los Santos ou mais em San Fierro? Eu tô... Não, eu tô entre a zona rural e a zona de Los Santos Tá Mas eu tô no ponte de gasolina Não, eu não tô exatamente no ponte de gasolina Mas eu tô do lado dele Tem um monte de mato aí e tem um poço Ah, tem um poço só as árvores Ah, tem o pão macagal pro lado ali, mas... Ah, então esse poço fica saindo de Los Santos, no caso Ah, sim, cara Não tem Não tem Tô aqui já Não tô chutando um helicóptero nenhum Aí tu vai ver que tem um poço de gasolina ali embaixo Aí eu tô ali, ó Olha aqui, ó Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí E aí Eu vou voltar a gravar agora Eu apertei F Sem querer Mola aí, mola aí Eu esqueci de gravar, velho Aquela parte daí, não posso? De boa Sem problema Você tá gravando ainda, né? Claro Onde é que a gente vai agora? Você que sabe Pois é, meu, o que a gente pode mostrar mais? Achei a cacazinha na árvore lá Eu não tô ligado muito bem onde é que ela fica Vamos dar uma procurada nela Eu tô ligado onde fica Hã? Eu tô ligado Onde é que é? Ixi, mano, deixa eu me localizar Fabrica... não, não Tá indo pro lugar errado Vai pra esquerda Não, pra direita É, vai Ah, não, não É aqui mesmo, ó É aqui mesmo É depois da madeireira Tô ligado A madeireira ficou aqui, ó À esquerda Nossa, tem que comer alguma coisa, velho Fabrica de pão Ó zumbi ali, ó Ali embaixo Foi a grada Ah, esse local que é a espalda Mataram, mataram Olha, 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 olha Ih, tá dando um... Ah, eu fui ali, mano Olha, o cara foi na mão com o zumbi, velho É, vamo tomar teco Pede aí Matei Pera aí Tem que ter alguma ação no vídeo também, né? Uhum Deu, pode entrar no helicóptero aí Só vim... Só parei aqui pra comer e tomar coisa Morrendo de fome já Ó zumbi, velho, corre Ele não ataca quando a gente entra do... Do veículo Você que... Você que acha? Sério mesmo? Ah, vamo pegar o sentido do cara lá, mano 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 Não, tu quer lá visitas do cara? Ah, eu quero pegar o sentido Eu só tenho uma pistola silenciada Ah, tu perdiu a desert que eu te dei antes, né? Cara, eu já morri umas dez vezes no vídeo já, velho Mas é que eu cortei, velho Tá dando uma serrilhada no jogo, velho Pô Ué, pode decolar por essa área aqui Aqui é a área de... Scampers Porra, IP5 Puto isso Ah, cara, eu tenho um carro aqui também Tenho que achar ele É um burrito Tô vendo um aqui Se pá é meu carro aqui até Deixa eu ver se é o meu Deixa eu pegar uns hambúrguer e... Por que sempre que eu vou em algum lugar tem barulho de cheiro, velho Não, não, meu É, tem outros cheiros que são padrão do jogo, quer Pra fazer, tipo, ambientação Tá mesmo Onde tu tá? Eu tô escondindo uma casinha aqui, calma aí Deixa eu só equipar o... Opa, no espaço doze Tá no depósito? Eu tô aqui Eu tô com mais espaço e uma MP5 Na frente de uma garagem, né? Aqui Ele tá dando a quedinha de FPS aqui Ah, agora... Ah, não era tu, não Ah, tu tá aqui no helicóptero, né? Sou ninja, rapá Era um... Era um player que tinha morrido E ficou em pé Hã? Atirei num player ali que tava em pé Só que ele tava morto já, tá ligado? Dá esse bug também, às vezes não me interessa Ah, tá Vamos lá então pra... Casa na árvore Aqui sempre tem gente campeonando também nesse matinho Tem que cuidar Eu tava batendo um rango rungoso aqui, mas ele já podia fome Eita mania... Tá na árvore Véio, meu copo... Nossa, ele ali, velho Quantos zumbis ali, ó? Dois Ixi, velho Não pôs aí não, velho Ih, tem cara ali embaixo, ó Ih, corre 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 Não, não, corre Tá de... Tá de coiote Ih, mano, eu vou dar um chatecão nele Olha essa porra aí Ele não viu o helicóptero aí, né? Ele tá comprando o bigão comigo, né? Ah, pô, vou dar Uê, viu o cara ali com a mochila azulzinha, velho Ele não viu o helicóptero, ele não viu o helicóptero Agora ele viu Será? Vou pousar assim o helicóptero, a gente mata ele Por que você... Por que tu pula o helicóptero no ar, velho? Matei Matou? Aham Agora deixa eu matar os zumbis aí Vai lá matar eles lá Ele já pega os itens dele Ele tava com item bom Ih, hm, hm Eu não sei se tu não viu, mas tinha uns carros ali atrás ali Eu vi um carro ali Eu vi um carro ali Eu tenho impressão de ter alguém ali Não, não é não É um negocinho pra botar... Ixi, mano É tipo, o cara tem uma... Uma caveira preta Ah, não tem porra nenhuma de bom Pra pegar água de novo Pega na mochila dele só Não tem como pegar a mochila dele, é uma caveira Putz Que da puta Ah, é uma caveira Também Vem cá, vem cá, vem cá É por aqui a casa na árvore, tô ligado A gasolina acaba rápido, hein, hoje Sim, barra Muito rápido Ali a casa na árvore, tô vendo ela aqui na frente já Vê se consegue subir nela Ah, tô vendo ali Eu não consigo subir nela Tentei subir ontem e não consegui Beleza Tem um bagulho ali ó É, é um engine É um engine É um engine Tenta subir ali que depois eu desço do helicóptero mais pro céu Se tu conseguir Sai do helicóptero Peace dude Calma aí, acho que tem que... Sei lá Tentar enter aqui Não sei Eu não consegui cara O pessoal falou que você ia pular aí Que o cara já sobe lá em cima Mas eu tô pulando desde ontem aí Não tá dando certo Te drolaram, velho Pois é É, parece que é preso Tem uma casa ali e outra aqui, ó Calma aí Tem árvore... tem... Tem... Vai ele né Tô com 3k de blood só O helicóptero já todo desregulado Vai cair se pá Tá tremendo a câmera Detequei ele Oxi maninha Não perdi nada, matei Matou ele? Matei Boa E o cara tá com uma empty water bottle Desert Eagle Não tem nada Desert Eagle Porque eu sou... Não tem mais porra nenhuma Eu só tenho esses lixos aí Vai, acertou eu com o Desert Eagle então Feio da puta É o... Um gordinho e um velhinho aqui, veixo Onde você tá? Boa aí Vou voltar pra aí Vai num lugar aberto Porque eu te busco Opa! O burrito tá funcionando Ixi, vou dar um rolê com ele Tem um carro funcionando aí Mas como é que liga o carro? Tá com motor, tá com gasolina, tá com vodka Escreve barra engine Barra engine Ae, rum, 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 rum Ah, então acho que é isso daí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então não esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se inscreverem no canal Queria agradecer a presença do JP no... No canal, valeu, JP Gente, boa Vou deixar o link do canal do JP na descrição do vídeo Pra quem quiser acompanhar os vídeos dele Ele vai fazer vídeo aqui de Sempre DayZ também E ele faz vídeos também de GTA V Um canal muito foda Então não esqueça de se inscrever lá no canal dele E dar uma olhadinha no canal dele também Então é isso daí Valeu, falou Até mais Um grande abraço E fomos! Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Uma abraço